Depois de algumas solicitações e ajuda da Mônica Berbel, fizeram aqui o recapeamento, tem uma equipe ali mais na frente fazendo uma outra parte, aí eu estou mostrando aqui o que os caras estão fazendo, porque não adianta só reclamar e quando o pessoal fizer, fazer o serviço e não reconhecer. Então, entre outras solicitações que eu tinha feito, foi cortar o mato, né, que o pessoal faz caminhada aqui e retirar o entulho que eu vou mostrar logo aqui na frente. Por enquanto a setup ainda não foi feita, mas pelo menos o tapa-buraco estão fazendo. Se eu não estou enganado, tem umas três equipes tampando buraco e pelo menos devagarinho vai indo. Deixa eu mostrar aqui, que é esse mato aqui, que é a volta que o pessoal faz a caminhada, né, e aqui na frente já tem um entulho, ó, e gostaria de mostrar isso aqui. Mas, um passo de cada vez. Aqui precisava de uma boa melhorada. E ali para trás também. Mas, como eu estou aqui na esquina... Ah, muito bonito.